Que negócio é aquele que tá vindo meu Deus, tá vindo Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios Eu sou Alan Oliver, galera vou até falar um pouco baixo Porque assim que a gente chegou aqui a gente escutou um ruivo terrível mano A lua tá quase cheia né mano, tá quase chegando no estágio dela completo É isso aí Daqui a dois dias eu acho, vai ser lua cheia E a gente acabou de escutar um ruivo mano Galera, podia ser um lobo guará, podia Mas era diferente né cara Mas o que tá me incomodando é isso não gente O que tá me incomodando é esse cheiro, tá ligado Porque dizem que quando o lobisomem tá perto galera Fica um odor podre né, no ar né Aquele cheiro terrível E eu tô sentindo esse cheiro cara E uma energia pesada, você pode ver que não tem Nenhum animal fazendo barulho, nenhum pássaro da noite, nenhuma coruja Tá um silêncio completo, só barulho da cidade mesmo Isso mesmo Mas aqui tá um silêncio cara E quando as coisas tá silêncio na mata ou na floresta É porque tem um predador perto Verdade E eu não tenho dúvidas que ele pode tá agora nos observando E lembrando galera, a gente tem a nossa proteção divina Qual é a nossa proteção divina? Nós temos os olhos díduos aqui na testa, não sei se dá pra vocês ver E nossas proteção que é nossas orações É muito importante isso galera, porque a gente tá enfrentando um ser das trevas né Um ser amaldiçoado Alguém que vira lobisomem Isso aqui não é um lobisomem da mata galera Um ser que nunca se destransforma É um homem que vira lobisomem Metade lobo e metade lobisomem Entendeu? Então é isso cara E... Ei Eu não sei se pegou na câmera boy Eu não sei se pegou na câmera Mano, eu vi um... um... um negócio... Alguma coisa passando correndo aqui Foi isso mesmo Eu não sei se pegou na câmera cara, tava em pela Agora tava meio branco, o que merda foi aquilo? Eu não sei, eu não sei Agora... Outro também pode ser né? É Cheiro podre Sim Não sei, não sei Já quero mandar um salve pro Matheus Bença né cara O Matheus galera, vem relatando as coisas sobrenaturais sobre o lobisomem mano Ele até tirou foto de várias pegadas de lobisomem Eu vou deixar pra vocês verem aqui e tirar suas próprias conclusões Pelas pegadas mano, pelo jeito das pegadas ali É um lobisomem mesmo cara Então já quero mandar um salve pra você aí Matheus Tamo junto cara Pra mandar essa parada aí Porque é muito interessante cara Então sem mais enrolação Vamos pra mais Uma investigação Você pode perceber que a usina parece que a parou Os Mataquinos foi? É porque... Eu não te falei não Eu te digo que eu tô trabalhando aí Tem Eu tô trabalhando aqui Eu passei aqui com o motorista aí de fazer a... É levar os lambais pra trabalhar Tô entendendo E ele disse que os lambais tavam com eles Porque sempre via uma coisa dentro desses Mataquinos Tô entendendo E eles disseram que quando olhavam Tinha alguém olhando pra eles É tanto que não queimaram o canarrel ainda Só fizeram parar o mato aqui né Eles tão arrumando pessoas jamais Porque a queimada é a noite E os lambais que estavam estão com medo de vir Sim galera O Gê tá falando galera Que eles tiraram o capim todo Isso até é melhor pra gente Porque a gente vai ter mais visão Tá ligado? Também Tá entendendo? Porque era... Era mesmo que você já falou só mesmo Era cheio de capim aqui pô Isso aqui era alto Batei na minha cintura pô Pode ver ali Dali pra baixo ali Tá cheio de mato Mas aqui não é não Vou até dar uma olhada aqui Que coisa é isso aqui Coisa estranha Sei lá Apararam até lá embaixo E é Ó Gê Tiraram até o mato lá de baixo Então Até ali Até ali pra lá já não tiraram mais Então Oi Aí ó Isso não foi ali não pô Eles não iam derrubar uma árvore dessa não Não Alex Não foi ali não É porque pra derrubar uma árvore dessa Tem que ter trator Então não tem espaço Entre as alas O trator não entra aqui Mano Eu escutei algumas olhadas aí embaixo Cara Tipo de capim Tá ligado? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém aí? Tu escutou também? Escuta aí O movimento é isso Tem alguém aí? A gente tá filmando Se tiver alguém apareça For caçador pode aparecer A gente tá filmando hein Ué A hora é agora mano Vamos começar agora Beleza? Já prepara a tua câmera aí Sintoniza o rádio O rádio tá sintonizado Tá Câmbio, câmbio Tá pegando? Fala de novo aí Fala aí Tá tudo ok Tá tudo ok Vamos nos separar Vamos nos separar Beleza? Tu vai olhar por onde? Vai por baixo Que eu vou contornando assim Porque qualquer coisa Eu pego ele assim De surpresa, beleza? Vai, vai, vai Vou lá pra pedra Onde a gente viu ele Naquele dia Tá quieta até demais Quando as coisas Começam a ficar quietas É porque tem um predador Perto Agora nós Tem que saber onde né Tchau, gente Tchau, gente Até agora tá tudo ok Cara Não escutei nenhum barulho Nem nada Nem nada Pô, tô querendo descer Mas tô com medo Eu tô querendo descer aqui Mas no outro lado ali O matagal tá grande Fica tranquilo Fica tranquilo, mano Eu tô perto aqui Da pedra aqui Tô com medo de chegar Perto dela Mas eu vou chegar Câmbio Beleza, beleza Cuidado aí Vou descendo aqui Devagar Fica tranquilo Vou sair Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo A pedreira aqui tá limpo, cara. Tá limpo aqui na pedreira. Câmbio. A gente filmou ele aqui. Três vezes, se eu não me engano, galera. Duas se transformando. E uma vez ele já transformado aqui atrás. Tá de frente do bambuzal? Câmbio. Escutando um movimento estranho aqui. Eu não sei se é neurose minha, mas tá escutando. Ok, câmbio. Aqui, galera. Era essa plantinha que eu tava achando que era acônito. Não sei se é mesmo. Se é acônito, não sei o que é. Se for, galera, deixa aí nos comentários. Um inscrito disse que era. Entendeu? Opa. Ô, Gé. Alguma coisa subiu correndo pra ir. Não sei se é uma raposa. Ela não tá fazendo muito barulho. Ela não tá fazendo um barulho pouco baixo. Pode ser um animal pequeno, tá ligado? Mas cuidado, pô. Pode ser um lobo-guará também, tá ligado? Câmbio. Falando se tá vindo as rodas dali, véi. Eu já tô ficando com medo aqui, já. Que rodas é essa? Vem! Me sai, coxa! Vem! Falando! Falando, que grito foi, velho, velho! Que negócio é que ele vinha? Tá vindo, meu Deus! Tá vindo! Tá vindo! Misericórdia! Queixa! Queixa! O bagulho doido aqui! Mano, eu atira um negócio que eu já tô de mim, cara! Como bom, eu cheguei aqui, mano! O colete! Aqui! Segue aqui! Mano! Lá embaixo! Fui, fui, fui! Vixe, mano! Lá embaixo! Quando tu disse um bagulho... Quando tu disse um bagulho... Quando tu disse que tinha um bagulho correndo pra ali, mano! Eu fui um bicho preto ali, não sei o que era! Não sei se eu tava de camisa branca, mano! Me acompanhou, cara! Tá gravando? Tá! Aqui! Tá gravando? Tá não, cara! Ai, minhas costas! Eu bati ali na árvore, agora! Bicho, eu caí contra a árvore! O que que será que é quebrou aqui, né? Eu não sei, cara! Acho que quebrou, né? Quebrou aqui, ó! Quebrou! Meu Deus, cara! Vamos embora! Vamos embora aqui! O bagulho ia me acorrendo atrás de mim! Vamos embora, cara! Que bagulho, pô! Um bagulho preto! Tava vestindo um negócio branco, mano! Como assim, vestindo um negócio branco? Eu não sei, cara! Eu não sei se era o pai da moto, se era o lobisomem! Eu não sei, mano! Era um bagulho peludo, cara! Com o quê, pô? Peludo com o quê? Branco? Como fosse uma camisa branca, mano! Cheia de sangue! Não é alguém fazendo... Eu não sei, não, mano! Correu atrás de mim, cara! Aí eu bati minhas costas ali! Ai! Eu me choquei com a árvore agora com medo que tu gritou aí! Ai! Vamos embora daqui, cara! Por favor! Vamos! Ah, cara! Tu atirou! Eu atirei! Ai, meu Deus! E cadê, cara? Foi lá e... Mano! Eu só sei que quando eu chegar aqui, cara! Eu vejo... Na filmagem tu vai ver! Ele tava correndo atrás de mim! Quando eu... Quando eu bati... Você vai identificar o que era, não, gente! Não! Eu não olhei, mano! Não, não, mano! Eu não olhei, não! Eu fiquei desesperado! Meu Deus do céu! O cara tá arrependido, cara! Tá arrependido! Eu não sei se era o pai da massa, se era o lubizão, não sei o que era, cara! Você tava com a camisa branca? Tava! Todo peludo, todo preto! Correu atrás de mim e o resto subindo aí! Tu tá se transformando ainda, não? Eu não sei! Tu vai ver na filmagem! Tu filmou mesmo, não foi jeito! Eu só quero sair daqui, mano! Então tá! Vamos sair daqui, beleza? Eu quero sair daqui, cara! Vamos, 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 tirar!